No vídeo de hoje eu convidei o Vini e a minha namorada pra ver quem consegue passar a noite no seu lugar extremo Vou começar sorteando, o lugar que eu vou ter que passar a noite é... Floresta! Beleza, rapaziada, já que eu vou ter que passar a noite na floresta, eu acho justo eu colocar uma roupa que seja adequada pra isso E agora eu vou pegar algumas coisas pra levar comigo pra floresta Uma das coisas que eu vou levar é esse radinho Que se acontecer alguma emergência, eu posso utilizar ele pra pedir ajuda Outra coisa que eu vou pegar é esse chocolate Porque nunca se sabe quando eu vou querer fazer uma boquinha durante a noite, né? Outra coisa que eu vou pegar é simplesmente a barraca da Lívia Isso aqui com certeza vai me proteger muito do frio dentro da floresta Meu lugar extremo vai ser na piscina Eu vou olhar aqui no estúdio que acho que é o lugar onde vai ter mais opções de coisas pra me escolher Caramba, isso aqui me interessa Óbvio, eu vou passar a noite na piscina e é óbvio que eu vou precisar de um colchão inflado Inclusive já tá até cheio Vai facilitar demais a minha vida Agora é o seguinte, o colchão é o principal, achei Agora eu preciso de álcool pra ficar por cima, mano, porque deve estar bastante frio Tem aqui esse papelão e tem esse papelão também Mano, eu acho que se eu pegar o papelão, dá pra me montar uma estrutura que vai ficar por cima do colchão E obviamente vai me proteger mais do frio Vou levar esse papelão aqui também É isso, vou levar pra lá já E o meu lugar extremo vai ser no parquinho Eu vou passar a noite no parquinho E assim, eu tô um pouco preocupada com a estrutura do lugar que eu vou dormir Então pensando nisso, eu tive uma ideia genial Que no nosso quartinho da bagunça tem essas lonas E eu vou pegar essa aqui que é a menorzinha Porque com certeza isso aqui vai ser muito útil Outra coisa que eu com certeza vou precisar É um cobertor bem quentinho, tá? Porque faz muito frio aqui Vocês tão vendo que eu já tô bem agasalhada Inclusive eu tô com duas calças E com essa blusa que vem até aqui em cima e é bem quentinha Mas eu ainda acho que eu vou passar frio Mas olha só o que eu tenho bem aqui A Lívia veio aqui em casa recentemente e deixou essa toquinha Ela é super quentinha, tá vendo? Dentro é tudo de pelúcia E agora eu vou colocar aqui a nossa cobertinha Junto com a nossa lona Mas tá faltando alimentação Aqui em casa tem algumas frutas Então eu vou levar essa, essa e essa Vou levar também essa latinha de refrigerante Caso, sei lá, eu queira tomar alguma coisa diferente Agora sim eu tô preparada pra esse desacelo Já estou aqui no ambiente, né? Onde eu vou passar a noite Já vou começar colocando aqui a minha cama Com muito cuidado pra não morar Porque eu imagino que essa deve estar Extremamente gelada Agora a parte da minha casa Vai servir de cobertura, né? Essa água tá muito gelada Muito gelada Tô dentro, já tô dentro do colchão Colocar aqui Tomar cuidado também pra não deixar cair Porque é papelão Se a parede da minha casa cair Eu perdi a parede da minha casa Pronto E agora o toque final O telhado da nossa casa Agora sim eu tô no meio da piscina Não tem mais onde apoiar Beleza, rapaziada Cheguei aqui na entrada da floresta Olha só Não dá pra ver quase nada direito E agora, mano Vamos pegar minha barraca Pra gente entrar na floresta Barraca tá aqui Agora eu vou ter que tentar Tirar ela daqui do carro Levar ela pra floresta Armar ela lá E começar esse desafio Beleza, rapaziada Já tô aqui dentro da minha barraca agora Inclusive, ó Já tô com o meu radinho aqui também Ou seja, se eu precisar É só eu pedir ajuda por aqui Vou colocar aqui a minha barrinha de chocolate também E esse vai ser o canto da minha cozinha O meu quarto Deixa eu ver onde pode ser meu quarto Aqui Aqui no canto de cá Vai ser o meu quarto E eu posso simplesmente me deitar aqui, por exemplo Enquanto eu aprecio a floresta Galera, acabei de chegar aqui no parquinho E assim, tá muito, muito frio Eu coloquei as minhas coisas aqui Opa Tá passando no chão minha cobertinha Agora eu vou dar uma investigada Pra ver qual o melhor lugar Pra gente passar a noite A primeira opção é essa casinha aqui E assim, ela tá um pouco complicada de subir Mas chegando aqui em cima Até que tem um espaço legal Dá pra sentar bem aqui, entendeu? O único problema é que vai fazer bastante frio, tá? Ainda tá no início da noite E tá vindo o maior vento aqui Enfim, a única coisa legal é que do meu quarto Eu ia ter um escorregador direto pra um bloco de areia gigante Isso seria bem divertido Mas não vai dar certo Eu já tava até esquecendo Aqui no parquinho tem essa casinha Esse é o lugar perfeito pra passar a noite Tem até um fogãozinho Janelinhas que fecham, tá? Tem um espaço pra eu fazer a cama E virou o lugar perfeito Já peguei as coisas pra acabar de montar a nossa casa E eu falei pra vocês que a lona seria muito útil, né? Ela vai me proteger do chão Olha só, agora eu basicamente vou colocar a nossa cobertinha aqui E olha isso, virou literalmente uma cama É, o problema é que essa porta não fecha Mas eu tenho uma solução Eu vou colocar o sapato bem aqui E aí pelo menos eu vou ficar mais protegida Galera, seguinte Olha só como que tá a minha visão daqui de dentro Tem essas gretas aqui, ó Que eu consigo ver água pra cá Na parte de trás aqui Água também E eu não faço ideia em qual lugar da piscina eu estou Eu acho que por ver água de todo lado Eu devo estar bem no meio E eu senti que ao passar do tempo O colchão deu uma esvaziada, mano Olha só Tá vendo que tá dando essas rugas aqui? Isso é um ponto que me preocupa bastante Mas pelo menos eu tô coberto de papelão Eu deveria ter pegado também algum joguinho Alguma coisa Já que não tinha limite de objetos Eu preocupei em pegar o colchão e o papelão Mas eu não tenho nada pra fazer aqui Ou seja, tá me dando tédio já, mano Sinceramente Eu não sei como que tá o Breno e como que tá a Natália Eu não tenho nada pra fazer aqui E eu não faço ideia de quanto tempo já se passou, mano Mas já tem bastante tempo que eu tô aqui Rapaziada, ainda bem que eu vim de blusa de frio, mano Porque tá muito frio aqui na floresta E, mano, eu tô com medo de entrar algum tipo de cobra Ou algum tipo de escorpião por aqui Sabe por quê? Olha isso Essa parte da minha barraca, ela é simplesmente aberta Aqui ainda tem essa cortininha que eu posso fechar e tudo mais Mas desse lado não tem nada Ou seja, pode vir uma cobra, pode vir uma formiga Pode vir um aranha, um escorpião Pode vir qualquer coisa Vamos respirar, vamos ficar de boa E vamos tentar entreter com alguma coisa, entendeu? O problema é que eu não trouxe nada Não trouxe um jogo, não trouxe nada pra eu fazer enquanto eu tô aqui A única coisa que eu trouxe foi essa barra de chocolate, né? Inclusive eu já vou comer ela Porque além de passar o tempo Eu já encho a minha barriga e consigo dormir mais tranquilo Galera, já tem algumas horas que eu tô aqui, entendeu? Tá bem confortável Mas eu acho que eu esqueci de uma coisa Eu deveria ter trago coisa pra diversão O meu celular tá quase descarregando E, enfim, eu não posso ficar mexendo nele a noite inteira Mas ainda bem que eu trouxe algumas coisas pra comer, tá? Porque eu já tô ficando com fome Vou abrir aqui uma latinha de refri Hum... Sério mesmo, eu não sei se os meninos vão superar isso aqui não, tá? Isso daqui tá perfeito Galera, agora que eu já me alimentei Eu vou tentar tirar um cochilo, tá? Eu vou botar vocês bem aqui E boa noite Sinceramente, eu tô ficando muito preocupado Tem duas coisas que tá me incomodando muito já Primeiro, o frio Vocês não têm noção Muito frio Eu fui tentar remar um pouquinho aqui Colocando a mão na água Juro, é uma das águas mais geladas que eu já vi Outra coisa também O meu colchão tá murchando E tá começando a entrar água nele, mano Olha isso Entrou uma poça de água aqui agora E eu não tô conseguindo mexer direito nele Ele deve tá furado em algum lugar E eu dei mole Porque eu não conferi isso Eu simplesmente peguei E eu nem conferi se o colchão tava vazando, mano Mano, a última coisa que eu quero É cair dentro dessa piscina Gente, eu tô... Deu uma cochilada aqui agora Mas eu confesso que eu fiquei com muita sede Depois de comer um pedaço da minha barra de chocolate Eu só queria agora uma garrafa de água, mano Como é que eu não pensei em trazer uma garrafa d'água? Sério Isso aqui não tá tão confortável quanto... Opa O que é isso? Tem... Tem alguém aqui? Tem... Tem alguém aqui fora? Quem que tá andando aqui fora? Ouviu isso? Passou por aqui agora? Tem alguém aqui fora? Eu tô falando sério Se tiver já me fala de uma vez Parece que o São Paulo Mano, será que isso é coisa da minha cabeça? Ou será que, sei lá Tem um animal passando aqui fora agora? Pera Eu tô no meio de uma floresta Na floresta tem onça Na floresta tem coiote Na floresta tem lobo Na floresta tem baleia Tem tudo Bichinho Eu tô de boa, tá? É... Eu vou deitar aqui Vou ficar quietinho E eu espero que você fique quietinho por aí também Na verdade eu vou parar de falar Porque aí eu não chamo atenção Ai meu Deus Galera Tava dormindo aqui E eu escutei um barulho Eu não sei Eu não sei se é porque Essa casinha é de madeira Mas eu escutei um estralo aqui Tá? Em algum lugar dessa casinha Será que tem alguém aqui dentro? Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Eu tô trancada Ai meu Deus Eu tô com medo Ai meu Deus do céu Tem alguém aí? Será que foi só estralo? Porque é a casinha de madeira E como já são 3 horas da manhã Às vezes tá fazendo muito frio E ela tá estralando demais Eu acho melhor eu ir lá fora ver Ai meu Deus do céu Deixa eu colocar meu sapato Beleza Ei! Tem alguém aí? Ei! Tem alguém aí? Ai! Tá tudo bem Sério mesmo Eu acho que isso tudo foi uma coisa da minha cabeça, tá? É melhor eu ficar aqui dentro Eu sei que eu tô com muito sono Eu vou botar vocês bem aqui Porque aquela hora eu fiquei com medo da câmera cair E boa noite de novo Sinceramente A minha casa tá caindo aos pedaços E o frio tá cada vez pior Olha o céu Mas já tá tudo escuro Eu não sei que horas são Eu tô... Ai caramba O que que é isso? O que aconteceu? Do nada ligou, mano? Quem que ligou isso? Ah, pronto Era só o que me faltava Eu não sei se isso é coisa da produção Ou se é algum desafio a mais Mas simplesmente O chafariz da piscina ligou E tá voando um pingo de água gelada aqui em mim Quem que ligou isso? Ah, mano Não tem nada a meu favor A piscina tá gelada O colchão tá murchando Tá um frio E a minha casa ainda por cima Já tá caindo aos pedaços E outra coisa ainda que eu dei mole Que eu vim de bermuda Eu já tinha que prever pelo menos Que ia fazer frio E meu braço tá todo molhado, mano Porque já tá entrando água no colchão Ah, tomara que fique pouco tempo ligado Gente, olha só Peguei umas folhas aqui fora no chão E agora que eu pensei Dá pra eu montar e fazer um desenho Tá ligado? Eu acho que eu vou fazer aqui assim Colocar uma outra aqui E voa lá Olha o resultado Isso aqui é simplesmente a minha barraquinha Não ficou igual? Eu achei que ficou igual, tá? Que isso? Que isso? Quem que tá fazendo isso? Ai Para Para Tem alguém batendo na minha barraca, mano Para 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 Calei morradinho Eu tô morradinho Eu vou chamar ajuda, hein Eu vou chamar ajuda Alô, atenção Ajuda, ajuda Eu desisto o desafio Eu desisto Eu vou ficar aqui Eu desisto Eu desisto Eu não tenho colchão cheio Eu tô com frio Tá entrando água A minha casa já foi por água abaixo Literalmente Não aguento mais Eu desisto Outro dia Ai, galera Eu acordei já tem um tempinho E já amanheceu Eu consegui passar a noite Ai, meu Deus do céu Tá um dia lindo Gente, sério Não é muito confortável não, tá Mas eu consegui passar a noite Eu tô muito feliz O Brenner tinha me mandado mensagem ontem Falando que eles não conseguiram passar a noite Ou seja Eu ganhei Tchau Tchau Tchau